E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Fala recuada para Rodrigo. Dominou, perdeu, Wagner vai para o chão. Juzão pega a falta. Aí está no chão Wagner, beira do gramado. Wagner na cobrança da falta, calibrou o cruzamento, levantou, passou por cima da trave e foi embora. Mais uma vez o aplauso do torcedor do Corinthians. Olha a bola esticada lá na ponta. Piton dominou. Deu ali o equilíbrio. É do Ronaldo, esticou aqui na ponta, vai o Marlon para atacar a bola. Fagner vem com ele, opa. Aí o Fagner chegou forte no lance, está no chão o Marlon. Cansa de levantar a bola na área, Ricardo Luz, calibrou a bola fechada, ali o toque. Gol! O Santos André! É dele! É de Ronaldo! Aos 27 minutos, primeiro tempo. O Corinthians olha o Fagner no pico da área, dominou, jogou para o meio, o Pedrinho girou, bateu. A bola desviou, foi para fora, escanteio. Uma boa chegada do Corinthians. Começou de arremessar a bola na grande área, tomou o impulso. Na primeira trave, vai o Lov. Reclamação de um toque de mão do time do Corinthians. Bola tocada pelo Luizão. Aí o Wagner Lov faz o gesto de que a bola bateu no braço. Ajeitou para trás. Vai para o lance, Pedro Henrique. Luizão foi só na bola, segundo o árbitro. E aí Johnny Gonçalves, no carrinho, derrubou o Luizão. O árbitro pega a falta e apresenta o cartão amarelo para o jogador do Corinthians. Diária Luan, dominou, limpou do Luizão, bateu. Wagner Lov, a sobra, bateu. Pé esquerda, a bola amorteceu na água. Feira do gramado. Ricardo Lu, jogou na área. Ronaldo, Douglas Bajo, de cabeça. Bola passa, o final chutou lá para frente. Luizão tira o recorte do Luan. Dominou, tocou para o Bozzelli, bateu. O cruzado jogou pelo Malto, mandou lá para fora. Aplaudi. Aí o domínio do Gabriel, o cruzamento, bola para a área. Tira o Luizão do Malto. Fez o passe ali à frente da área. Bozzelli girou, bateu no canto, na trave. Luan pegou o rebote e mandou para fora. Mauro Bozzelli. Ele dominou, já girou. Aí vem a cobrança da falta do escanteio. Janderson jogou na área, olha a sobra. Fernando Henrique cai. No grupo ameaçado, o Corinthians Santo André dá um passe gigantesco para a classificação. Olha o Janderson, chute cruzado. Sem direção, para a linha de fundo. Corinthians pitou, calibrou, levantou. Na marca do pênalti, Gil de cabeça para fora, por cima do travessão. Ele ganhou o lance. Thaís Braves partiu o cruzamento. Calibrou o cruzamento, o Everaldo levantou. Saiu mal, o goleiro Bozzelli. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau.